Tio Iado, estás muito arrogante, Tio Iado. Estás arrogante, como? Fogo, Tio Iado. Isso aqui, atenção. É linho isso aqui, linho. Tio Iado, pá. Não está usando roupa, não. Estou gostando de te ver, Tio Iado. A associação está a ser tua, Tio Iado. Estás muito arrogante, Tio Iado. Fogo, Tio Iado. Estou sempre a te ver em carros. É assim mesmo, mano. A vida permitiu. Tenho que fazer mais o que. Não tenho que negar, mano. O que vem para mim, tudo é para poder agradecer, né? Olha lá. Pega isso aqui. Só para ver. Tio, Tio Iado, me dá dólar. É teu, meu irmão. A sério? Eu sou internacional. Esse dólar é meu? Chegue, Iado. Depois, sabe o que? As pessoas, quando falam, Tio Iado está andando a pé, não sei o que. Você vai sair de casa, direito na garagem, aqui é no mato. Fala que vive no mato. Aqui é no mato. Evite tirar carro na garagem, no mato, né? Muito obrigado, Tio Iado. De nada. Eles informam que estão no mato, ya? Obrigado. Obrigado. Obrigado.